Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui agora para a gente fazer a nossa revisão com a primeira parte da nossa disciplina, a ciência geográfica, agente de transformação da sociedade. Essa parte, quando eu enviei para vocês, eu enviei em forma de artigo científico do professor Jairo Barduni Filho, mas eu transformei em apresentação para ficar mais fácil para a gente conversar. Depois, se vocês quiserem, eu posso enviar essa apresentação para vocês, ok? É só me pedir. Agente de transformação da sociedade. A geografia está em tudo que vivemos. Dificilmente alguém que não a conhece entenderá o que acontece ao seu redor e no mundo. A geografia está presente em tudo que a gente vive. A partir do momento que nós estamos numa sociedade, nós estamos inseridas em aspectos geográficos. É importante assumirmos nosso papel de agente transformador dentro da sociedade. Para expressarmos com inteligência nossas opiniões, é preciso que começamos as razões, que conheçamos as razões e os porquês dos fatos e agimos com consciência e determinação. Ser cidadão pleno em nossa época significa, antes de tudo, estar integrado criticamente na sociedade, participando ativamente de suas transformações. Para isso, devemos refletir buscando uma compreensão ampla do mundo, desde o local em que moramos, nosso bairro, nossa cidade, a região, o estado, nosso país e o planeta como um todo. Então, nós podemos pegar, por exemplo, aquelas pessoas que gostam de ficar falando mal do político, falando mal da cidade, falando mal do país e, às vezes, têm oportunidade de agir de uma forma que vá transformar a nossa sociedade, mas ela prefere reclamar. Então, é importante a gente assumir o papel realmente de agente transformador. O que eu posso fazer para modificar essa minha sensação de que o país não está bem, ou minha cidade não está bem, ou mesmo o político que entrou é culpa dele, não do meu voto. Então, o que a gente pode fazer? Definição de geografia. Geografia é uma palavra que tem origem na Grécia Antiga, onde geo significa terra e grafos significa escrever. Portanto, geografia é o estudo científico da superfície da Terra, com o objetivo de descrever e analisar a variação espacial de fenômenos físicos, biológicos e humanos que acontecem na superfície do globo terrestre. A geografia é o estudo do nosso próprio planeta, enquanto morada da humanidade, pois ela enfoca a organização da sociedade e nas suas relações com o espaço físico, os diversos aspectos da natureza e da paisagem. E agora nós vamos ver um pouquinho da história da geografia. Como é que ela começou? Como é que ela se desenvolveu? Até nós chegarmos nos dias de hoje, como é que se deu essa história da geografia? A geografia surgiu na Antiga Grécia, sendo no começo chamada de história natural ou filosofia natural. Grande parte do mundo ocidental conhecido era dominada pelos gregos, em especial o leste do Mediterrâneo. Sempre interessados em descobrir novos territórios de domínio e atuação comercial, era fundamental que conhecessem o ambiente físico e os fenômenos naturais. No século IV a.C., os gregos observavam o planeta como um todo. Através de estudos filosóficos e observações astronômicas, Aristóteles foi o primeiro a receber crédito ao conceituar a Terra como uma esfera. Em sua especulação sobre o formato da Terra, Strabo acabou escrevendo uma obra de 17 volumes, Geographique, onde descrevia suas próprias experiências do mundo da Galícia e Bretanha para a Índia e do Mar Negra e Etiópia. Apesar de alguns erros e omissões em sua obra, Strabo acabou tornando-se o pai da geografia regional. Os gregos deixaram para as futuras gerações escritos que contavam a sua vivência geográfica. Estudos feitos acerca do rio Nilo, no Egito, detalhavam, entre outras coisas, seu período de cheia anual. Com o colapso do Império Romano, os grandes herdeiros da geografia grega foram os árabes. Muitos trabalhos foram traduzidos do grego para o árabe. Ocorreram, no entanto, a partir daí, algumas regressões. Após o ano de 900 d.C., as indicações de latitude e longitude já não apareciam mais nos mapas. Os árabes acabaram recuperando e aprofundando o estudo da geografia. E já no século XII, Al-Widrich apresentaria um sofisticado sistema de classificação climática. Em suas viagens à África e à Ásia, outro explorador árabe, Ibn Battuta, encontrou a evidência concreta de que, ao contrário de que afirmava Aristóteles, as regiões quentes do mundo eram perfeitamente habitáveis. Já no século XV, viajantes como Bartolomeu Dias e Cristóvão Colombo redescobririam o interesse pela exploração, pela descrição geográfica e pelo mapeamento. A confirmação do formato global da Terra veio 15 anos mais tarde, em uma viagem de ciclo-navegação realizada pelo navegador português Fernando Magalhães, permitindo uma maior precisão das medidas e observações. Ainda que a geografia possua uma gênese grega e que dela tenham resultados os primeiros estudos geográficos, sua verdadeira gênese como ciência ocorreu na Alemanha do século XIX, a luz dos trabalhos de Alexander von Hobot e Karl Ritter. Somente após a brilhante contribuição destes grandes mestres, a geografia pôde estabelecer-se sobre bases científicas verdadeiras, deixando de ser uma simples descrição do planeta para transformar-se em uma ciência, fundamentada na busca pelas relações entre natureza e sociedade, suas causas e consequências. E aí, finalizando a parte da história, nós entramos nas correntes do pensamento geográfico. A evolução do pensamento geográfico ao longo da história evidenciou o aparecimento de linhas de raciocínio distintas entre si. Essas diferentes formas de se pensar a geografia originaram-se o surgimento das seguintes escolas. Número 1. Primeira corrente de pensamento geográfico. Determinismo ambiental. O determinismo ambiental surge na Alemanha no final do século XIX, quando a geografia torne-se nesse país uma disciplina acadêmica. Seus principais defensores, o geógrafo alemão Friedrich Heitzel e sua discípula Ellen Semple afirmavam que as condições naturais, especialmente as climáticas e dentro delas a variação de temperatura ao longo das estações do ano, determinam o comportamento do homem, interferindo na sua capacidade de progredir. Cresceriam aqueles países ou povos se estivessem localizados em áreas climáticas mais propícias. Segundo a corrente do pensamento geográfico. Possibilismo. Em relação ao determinismo ambiental, surge na França, no final do século XIX, um outro paradigma da geografia, o possibilismo. A semelhança do determinismo ambiental, a visão possibilista, que teve como principal divulgador o mestre Vidal de la Blanche, focaliza as relações homem-natureza, mas não o faz considerando a natureza determinante do comportamento humano. Para os possibilistas, os homens podem modificar a natureza de acordo com as suas necessidades. Terceira corrente do pensamento geográfico. Método regional. O método regional consiste no terceiro paradigma da geografia, opondo-se ao determinismo ambiental e ao possibilismo. Essa escola ganha força apenas a partir dos anos 40 nos Estados Unidos. Principal autor dessa corrente do pensamento geográfico. O geógrafo norte-americano Richard Heidtschorn defendia que a superfície terrestre era muito heterogênea e, com isso, evidenciava-se a necessidade de se produzir uma geografia regional. Quarta corrente do pensamento geográfico. Nova geografia. Na década de 60, surge simultaneamente na Inglaterra e na Suécia a nova geografia, também chamada de teorética, pragmática ou quantitativa. Este paradigma incorpora métodos matemáticos e estatísticos na busca pela compreensão do espaço, utilizando-os como ferramenta para o planejamento dos estados capitalistas, em virtude das novas dinâmicas geopolíticas e geoeconômicas inauguradas no pós-guerra. A quinta corrente de pensamento geográfico é a geografia crítica. Surgida nos anos 70 e 80, em virtude das novas circunstâncias que passam a caracterizar o capitalismo, a geografia crítica é calcada no materialismo histórico e na dialética marxista. Este paradigma passa a questionar as desigualdades econômicas em todas as escalas, mundial, regional e entre indivíduos, compreendendo-as como um produto da expansão do capitalismo. A relação sociedade e natureza é repensada à luz do marxismo. Surgem as discussões acerca da degradação do meio ambiente e seus principais autores são o francês Yves Lacoste e o brasileiro Milton Santos. Após nós vermos as cinco correntes do pensamento geográfico, nós vamos ver o sujeito e objeto da ciência geográfica. O campo de preocupações da geografia é o espaço da sociedade humana, onde vivem homens e mulheres e ao mesmo tempo produzem modificações neste espaço, que está em permanente construção e reconstrução. Indústrias, cidades, agricultura, rios, solos, climas, populações e muitos outros elementos constituem um espaço geográfico, isto é, o meio ou a realidade material onde a humanidade vive. Tudo neste espaço depende da natureza e do ser humano. A natureza é a fonte primeira de todo o mundo real. A água, a madeira, o petróleo, o ferro, o cimento e todas as outras coisas existentes nada mais são do que os aspectos da natureza. Mas a ação do homem reelabora, transforma os elementos naturais e o meio ambiente ao fabricar os plásticos a partir do petróleo, ou ao represar rios e construir usinas hidrelétricas, ou ao aterrar mangues e edificar cidades, ao inventar meios de transporte e comunicações para encurtar as distâncias. Assim, o espaço geográfico não é apenas o local de morar da sociedade humana, mas principalmente por uma realidade que a cada momento é transformada pela ação do homem. E aí nós começamos a falar de espaço, território, lugar, região, paisagem, mas quais seriam as formas corretas de nós usarmos estes nomes? A geografia usa conceitos-chave como instrumentos de análise científica do espaço. Então, vamos conhecê-los. Quando nós dizemos território, conceito ligado ao poder, dominação e conquista, o território é todo espaço definido e delineado e delimitado por e a partir de relações de poder, podendo ser contigo ou fragmentado, variando, por exemplo, de um quarteirão dominado por uma quadrilha de traficantes, ou um país constituído de unidades federativas, ou um bloco constituído por vários países, membros, como se fossem blocos econômicos. Então, nós delimitamos território e território dos traficantes, território da quadrilha de traficantes, ou aqui é um território de um país, território brasileiro, ou aqui é um território do Mercosul, onde você delimita vários países através de blocos econômicos. Então, território é um nome dado, né? Há realmente um conceito ligado ao poder. Região. É uma porção do espaço mutável, de dimensão variável e passível de ser individualizada através de critérios naturais ou socioeconômicos. Geralmente, a região, ela é composta por pessoas ou populações que sejam socioeconômicas ou mesmo culturais muito próximas. Então, por isso que existe a região, né? A região Nordeste. Então, tudo lá na região Nordeste é muito específico, né? Os próprios estados, eles são muito próximos culturalmente ou socioeconomicamente. Na região Sudeste, né? São próximos economicamente, são próximos culturalmente, assim como as outras regiões que nós temos, por exemplo, no Brasil. Paisagem. É uma porção do espaço compreendida com base no horizonte visual do indivíduo, ou seja, tudo que é possível de ver, de se ver num lance de vista. A paisagem é composta por elementos concretos e visíveis, relevo, vegetação e por elementos abstratos que podem ser percebidos a partir de uma visão geográfica mais aprofundada. Segregação espacial, dinâmicas sociais. A paisagem é, portanto, composta de elementos naturais e humanizados. Então, é só você ver, assim, da sua casa, qual é a paisagem que você vê? Quando você chega na faculdade, qual é a paisagem que você vê? Então, é aquilo que você vê com base no horizonte visual em que você está olhando. Mas a paisagem é dividida em dois pontos. A paisagem natural e a paisagem cultural. A paisagem natural e a paisagem sem ação modificadora do homem. É aquela que a gente vê geralmente na natureza. A paisagem cultural, dificilmente a gente vai ver uma paisagem natural dentro da cidade. A paisagem cultural é modelada a partir de uma paisagem natural por meio de um grupo cultural. A cultura é o agente, a área natural é o meio e a paisagem cultural é o resultado. E aí eu trouxe aí, por exemplo, uma imagem da cidade do Rio de Janeiro, onde tem aspectos naturais ali, mas ela é modificada a partir do momento que ela é modificada pelo homem. Onde começa a aparecer a estátua do Cristo, onde começam a aparecer vários prédios. Então, inicialmente era uma paisagem natural, onde quando não tinha nenhum prédio, quando não tinha o Cristo, quando não tinha nada, era conceituada como paisagem natural. A partir do momento que foi modificando, e aí ela passou a ter uma caracterização de paisagem cultural. O lugar pode ser definido como a porção do espaço apreendida a partir da experiência pessoal de cada indivíduo. É o espaço vivido, pensado, sentido, apropriado. O lugar pode ser analisado pela tríade, habitante, identidade, lugar. O não lugar são áreas de passagem, como aeroportos, estradas, supermercados, local de trabalho. Não existindo uma relação ou mesmo uma identidade com o indivíduo. Espaço corresponde ao resultado da ação humana sobre a natureza. O espaço geográfico, ou simplesmente espaço, é construído pela sociedade quando esta imprime na paisagem as marcas de sua atuação e organização social. Então, cada uma de vocês, com certeza, tem um lugar. Nossa, eu amo aquele lugar, aquele lugar é só meu. Às vezes ele pode ser um banco de uma praça, às vezes pode ser um lugarzinho lá no meio da rua. Então, os aspectos de lugar, ele é individualizado. Você vai escolher o seu lugar. Então, é a partir da tríade, habitante, identidade, lugar. Mas, por exemplo, um aeroporto não é constituído de lugar, uma estrada não é constituído de lugar. Mas, aquele lugarzinho, por exemplo, do aeroporto pode ser um lugar. Aquele espaçozinho ali de uma estrada pode ser o seu lugar. Então, lembrando aí que existem os lugares e os não lugares. Outros conceitos de espaço geográfico, agora sim, vistos pela ótica de outros autores. Espaço geográfico é a união dos elementos físicos e culturais da paisagem. Essa é uma definição do professor Roberto Lobato. Espaço geográfico é a natureza socializada, Pois muitos fenômenos apresentados como se fossem naturais são, de fato, sociais. É a definição do professor Milton Santos. O espaço é formado por elementos naturais ou artificiais construídos pelo homem. Ou seja, a inter-relação existente entre sociedade e natureza, delimitada numa porção da superfície terrestre. É a definição do professor Humberto Catuzzo. Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha clareado um pouco as ideias. Essa é só a primeira parte, as demais virão a seguir. Obrigada.